Olá, professora! Olá, professor! Olá, professor! Neste vídeo, vamos apresentar as atividades 1 e 2, propostas no manual do professor do livro Júlia nos Campos Conflagrados do Senhor. Trata-se de uma ficção que tem como pano de fundo as histórias familiares secretas de uma jovem bióloga e episódios da história do Brasil que ela desconhecia. Em acordo com a Base Nacional Curricular Comum, essas atividades procurarão aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos. Então, vamos lá! A primeira atividade deve ser conduzida pelos professores de língua portuguesa. O objetivo é estimular nossos estudantes a mergulharem na trama e nas formas da obra ficcional em busca de elementos que sirvam à reconstituição das próprias histórias de vida e da história do país. Vamos começar com a atividade de pré-leitura. O primeiro passo é mostrar que o regime militar durou 21 anos, mais que a idade da maioria dos leitores, exceto se estivermos numa sala de educação de jovens adultos. O objetivo é apontar que o longo período guarda histórias pouco conhecidas ou ainda não reveladas. Em seguida, vamos para a atividade de leitura. Uma característica do texto de Kuczynski é sua clareza expositiva. Quando se começa a ler a sua obra, os leitores perdem o medo do livro e do autor, muitas vezes visto erroneamente como alguém super especial e que merece reverência. Para motivar os alunos nessa aventura, sugerimos que mesmo que tenham lido em casa os dois capítulos iniciais, eles sejam relidos em sala de aula, para capturar a atenção daqueles que talvez ainda estejam intimidados. É uma oportunidade de contagiar todos e todas no processo. Esses dois capítulos são fundamentais para os alunos entenderem a articulação temporal da obra. Os trechos devem ser lidos em voz alta pelo próprio docente ou por alguns alunos e alunas. Eles aguçam a curiosidade sobre a história da protagonista Júlia e de seu pai, Durval. Após essa leitura, o docente deve abrir um debate, chamando a atenção para os seguintes pontos. A situação dramática inicial, com os filhos dividindo uma herança e com Júlia iniciando o processo de descobrimento. A situação dramática no segundo capítulo, 30 anos antes, com a prisão de estudantes no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Em seguida, propomos ao professor perguntar aos alunos, o que será que une Júlia a Durval? É possível supor o ano em que se passam esses dois episódios? Quais os tempos dessa história? Para a atividade de pós-leitura, queremos que o aluno amplie o domínio sobre as formas de escrita do passado. O professor pode propor aos alunos que busquem uma história familiar ou de um conhecido, que seja possível contar em dois tempos. A partir das perspectivas de duas pessoas envolvidas nessa história. A história pode resultar num texto não ficcional ou não. Aos alunos devem ser apresentadas as duas opções. O importante é encontrar dois focos narrativos ligados a duas pessoas diferentes, distantes no espaço ou tempo. Essas personagens podem ser um avô ou avó, ou um tio ou tia, contando o mesmo episódio, separados por anos, dos acontecimentos. A sugestão é que as histórias tenham uma página para cada personagem, embora esse seja um limite apenas indicativo. Atividade de pré-leitura Como sabemos, o capítulo 2 menciona a prisão de estudantes do ITA, um instituto tecnológico da aeronáutica, no navio Raul Soares, em Santos. O professor deve, então, apresentar aos alunos um resumo do que o volume 1 do relatório da Comissão Nacional da Verdade, disponível na internet, diz sobre este navio, sobretudo ao verbete navio Raul Soares, São Paulo. Eventualmente, o professor pode buscar informações abundantes na internet sobre o episódio, em reportagens, em texto e vídeo. O objetivo é mostrar a relação episódica do fato com a obra e apresentar a forma de escrita de um verbete, ou seja, um apontamento objetivo e breve sobre uma palavra ou um fato. Como atividade de leitura, o professor deve pedir aos alunos que identifiquem as cidades e espaços mencionados ao longo do romance. Por exemplo, o ITA, o Porto de Santos, o Apartamento de Júlia, a Faculdade de Medicina da Santa Casa, há muitos outros. Esses lugares devem compor uma lista, que serão utilizados na atividade de pós-leitura. Com o apoio dos docentes de Geografia e História, é possível, na atividade de pós-leitura, realizar na internet a construção de uma ferramenta colaborativa para criar mapas interativos com essas informações. Uma das ferramentas disponíveis para isso é o Google Maps. Recomendamos a formação de grupos de até cinco alunos, de modo que cada aluno seja responsável por um ou, no máximo, dois verbetes, que devem ter de cinco a dez linhas. Os alunos podem se ajudar, mas é importante que todos se engajem. Os professores de Geografia e História podem usar o mapa colaborativo para retomar temas, como o desenvolvimento e a industrialização do Vale do Paraíba. Apenas para citar um exemplo. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa, previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Obrigada por assistir e até breve. Legenda Adriana Zanotto